Onde a gente tá antes de começar? Caindo aqui porque ele quer diversão Cadê você? Ah tá, eles estão com um porra ali Tem gente vindo ou não? Tem Tem gente vindo aqui pelo menos Caminhão aqui, vocês vão pegar Ah não é isso Peraí que lugar legal Tá trocando múltiplo Ah, já batei dois Tem gente Vocês ajudam ou não? Não Quanto é só o outro aparecer agora Ei Cara que lugar foda Mas Não é isso Ah tá, boa Ah 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 Oh Ah 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 E eu deixei isso daqui pra você também. Tem um presente pra tu. Vai ver. Dá ou não quer? Pra caralho. Tem bastante loot aqui até. Aqui era um lugar meio fodidinho. É um bot que dá pra contratar. Aqui é o meu último. Um mais. Tá bom? Tá bom? Tem gente aqui comigo. Fugiu um pouco porque matou meu bot. Fugiu. 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 um trampolim aqui no barco no meio do lago essas plantas aqui que a gente quebra são que nem aquelas que tinha na selva que elas brotavam no fogo de tempo? é a mesma função mas é que essas são cactos tudo que ta de moto Becker? uhum nossa que golaço vai tomar no cu um Zubeldia louco pra caralho saiu correndo cara Zubeldia ele é legal pra fazer essas pilha já viu o Tite fazendo isso? uma vez na vida só no meu dia porra ia cobrar escanteio toda hora o Luciano com ele tô fazendo eu não falei caralho que golaço vai tomar no cu o cara deu uma caneta e acertou um putinho de lanche ah eu vou fazer isso também e aí e aí não entendi nada que você falou, mas é isso vamos embora que é isso o cara passando mal e to rindo acho que é certo isso o que aconteceu com o cara? o cara teve um derrame no vivo, alguma coisa assim difícil não, é difícil, vai tomando cura eu achei que ele tropeçou e tal não, eu acho que foi um derrame aí o cara tá falando assim, ele começa a embolar as palavras vai, trocação aqui perto dos botes, se alguém quiser a trocação é onde era a instância eles tão ouvindo, eu acho um beijo daqui e deu briga porra, é difícil jogar assim, cartão vermelho pra vintagés fica, olha aí, tão batendo em alguém o cara tá batendo polícia tá batendo no Wellington respeito o rato porra, eu perdi aqui, vai tomar no cu achei que era um de vocês carro escroto, não dá nem pra ver o jogo como que o carro me mata desse jeito? tudo porque o Beto parou pra comer tive que meter um Vazes, né caralho, começaram a chutar o Igor Vinicius ó, puxão ah, era outro carro mataram aqui vai tomar no cu, o argentino já deixa o kit com ele não vai conseguir chegar morreu pega o meu, o meu aí embaixo também pega o meu aí embaixo também pega o meu aí embaixo também a princípio não não o figurante do São Paulo não tá aí campo batendo de cara não? não cadê ele? a polícia não queria descer o cacete no jogador? imagina o segurança caralho, os cara porra, os cara tomaram no cu, beck os cara que tão brigando ou os cara que mataram vocês? os cara que mataram a gente, eu acho e tavam uns dois medalhões dropados e se você tomou um cartão amarelo por apanhar? aí é foda não é foda é foda é foda é foda é foda ou olha é foda é foda Contratar esse bote aqui Vai vir um carro e bater no meio do beco aí, quero ver Fala o Aiz Pô, tipo, vê o que ele vende antes Sai contratando não Dependendo aí eu preciso comprar também Ele vende uma SMG SMG o que? Poxa, aralto Metralha doida Ah, melhor eu pegar do que não Não, contrata, não pega não Tá bom Beleza, deixa pra lá O que? Eu não entendi Ah, porra, tu não falou Continua isso Estão trocando aqui do lado Onde? 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 A, R A, R E, Jison, quer até rolar morte? Até alguém sangrar Até alguém sangrar Tô com uma caçada lunar Correio Eu tenho um carro aqui perto, hein? Becker, vamos embora. Tem um carro aqui perto, hein? Não, Becker. Cara, isso é ruim. Tem essa, tem essa doze aqui. Vai querer essa doze? Não. Os caras não... Ah, pior de AR do que eu. Ah, tem essa daqui. Algoça. Ah, eles estão trocando aqui, ó. Ah, eles estão trocando aqui, ó. Ah, eles estão trocando aqui. Ah... Não, não. Ah. 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 O carro aqui Pô, aquele carro chato O cara andando aqui Vou na moita Tato com a moita Que provavelmente é um dos primeiros lugares que o carro passa Tá adiantando um pouco a safe Tá adiantando um dos primeiros lugares que o carro passa Que provavelmente é um dos primeiros lugares que o carro passa Que provavelmente é um dos primeiros lugares que o carro passa Um cara que soltou, tá em cima do prédio Desceu, caiu, caiu Aqui fora Sai O meu bote Tem um cara aqui embaixo Aqui dentro Aqui Tá lá atrás Esse tá aqui atrás Aqui atrás Aqui ó Um beijo Fala, eles estão consertando o carro para poder... Sim, um cara subiu aí e o Becker desceu E aí, tem aqui na venda E aí 35, tira Tá dentro, só quietinho Caralho, que cara escroto Aqui em si mesmo, não sei o que subir Tentar atirar direto no carro Vamos aproximar aqui de um Subindo aqui, na minha primeira direção Direto Caralho lá atrás, caralho lá atrás, se fodeu Nossa, se fodeu muito Então mira pra cá, bem aqui ó Vai vir aqui, mira pra cá múltiplo Eu vou cair aqui na ponta Ele tá se rilando Tem outro, atrás de ti aqui ó Aqui na minha frente, na minha frente Aí é só um, é só um, é só um Uma bala, uma bala, literalmente Reduzi Boa Caralho, acho que foi uma mesmo aqui Tu bateu nele e pegou Não, 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 foi três Foram três Mas tipo, ó Tu deu bastante bom Tão pra caramba, tá bom Três Tu matei três ou matei dois no final agora? Não, eu matei os três no final Ah, um contou porque Tinha dado dano antes Olha ali ó Tencemos contra o carro dos caras de novo E cheio de medalhão Os caras estavam com três medalhões Tchau Tchau Tchau